Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu estou aqui no campo de treinamento e vocês sabem que quando eu estou no treinamento é para mostrar buffs e também para mostrar nerfs. Então a gente teve novidades aqui em dois heróis do Overwatch. Essas mudanças estavam no PTR e acabaram de chegar na nova atualização aqui no servidor oficial. Então eu estou no servidor oficial, isso aqui já está disponível para todo mundo, não é PTR. Então vamos ver o que mudou. Os dois heróis que mudaram foram Mercy e Junkrat. Vamos começar pela Mercy. Eu vou ter que pegar o Ultimate dela galera para poder mostrar porque todas as mudanças foram na Ultimate. Enquanto eu vou pegando aqui, eu vou recapitular com vocês como funciona a Ultimate da Mercy quando não tinha levado esse nerf ainda. Como vocês sabem, a Mercy demora 1.75 segundos para reviver. Porém, quando a Mercy utilizava a Valkyrie, o seu Ultimate, ela simplesmente ignorava esse 1.75 segundos e revivia o seu aliado instantaneamente. Além disso, você tinha um revive extra, você podia reviver duas pessoas lutando, você também tinha 20 segundos de habilidade e o Anjo da Guarda parecia um carro de Fórmula 1. Você voava muito rápido nos seus aliados. O que aconteceu agora com o novo Ultimate da Mercy galera? Ela tomou esses 4 nerfs. Ela tomou 4 nerfs na Ultimate. Primeiro, a Ultimate dela agora não dura mais 20 segundos, vai durar apenas 15 segundos. Outro nerf, quando você Uta e revive um aliado, você não revive mais instantaneamente. Você vai demorar também, mesmo com o Ultimate, 1.75 segundos para levantar o seu aliado. Além desse 1.75 segundos, você pode ver que eu Utei e só revivi uma pessoa e mesmo assim continua contando o cooldown de 30 segundos. Ou seja, você não tem mais revives extras. Você simplesmente revive um com o Ultimate, demora para reviver e ainda você não tem revive extra. Você tem 15 segundos de Ultimate. O Ultimate também diminuiu a velocidade do Anjo da Guarda. Eu vou voltar de novo aqui para vocês para mostrar a velocidade do Anjo da Guarda. E galera, os desenvolvedores do Overwatch, o Jeff Kaplan, já comentou sobre essa mudança da Mercy. Ele comentou que eles não querem que o revive dela seja uma habilidade primária. Quando eles tiraram o revive da Mercy do Ultimate, eles já fizeram com a intenção de fazer com que as pessoas não utilizassem o revive como uma habilidade primária e sim como uma habilidade secundária do personagem. Então, eles estão fazendo isso para nerfar totalmente o revive para as pessoas utilizarem como algo secundário. O que eu acho extremamente ridículo. Vamos lá. O Anjo da Guarda agora está um pouco mais lento. Você pode ver que quando você voa, não está mais aquela velocidade monstruosa que tinha antes. Você ainda continua podendo usar o ar, pular e dar um salto a mais depois. Mas o Anjo da Guarda em si está bem mais lento. Bom, vou fazer o seguinte agora. Vou trocar aqui para o Junkrat, já que eu já mostrei a mudança da Mercy. Vamos mostrar agora o Junkrat. Bom, peguei aqui. O Junkrat é uma mudança mais simples, digamos assim, que talvez não vai impactar tanto. O que mudou, galera, é que assim. Agora, a mina dele, a bomba, precisa estar exatamente em cima do personagem para dar o dano completo. Então, eles diminuíram drasticamente o dano caso você coloque a mina um pouco mais afastada do inimigo. Vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil de entender. Quando você joga de Pharah, se você atira em cima do inimigo com o Rocket dela, você dá muito dano. Porém, se você acerta um pouco do lado, você vai dar dano, mas você vai dar menos dano. Então, é exatamente isso que acontece com a mina do Junkrat agora. Quanto mais longe do inimigo, menos dano você vai aplicar nele. Isso faz com que você tenha que acertar em cima do inimigo para dar o dano completo. Eu acho que não dá para mostrar aqui no treinamento, porque eles não devem ter colocado essa mudança para os bots, né? Deve ser só para os heróis do jogo. Os desenvolvedores falaram exatamente isso, que eles querem que o Junkrat seja um personagem que você não tenha que ser tão aleatório com ele, mas que, na minha opinião, continua sendo bastante aleatório esse tiro aí do Junkrat e até mesmo a bomba dele. Bom, galera, essas são as duas mudanças que estavam no PTR e chegaram agora no servidor oficial. E se tiver alguma outra mudança, né, porque não saiu ainda o patch note completo, assim que sair o patch note completo, se tiver correções de bugs, se tiver qualquer outra mudança e outro herói, eu trago aqui para vocês uma correção, um vídeo extra. Mas, por hora, o que a gente sabe que mudou é a Mercy e o Junkrat. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever na central e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui!